Para compreender a história do dia do trabalho, é preciso voltar no tempo até o século XIX. Portanto, agora, eu quero convidar você para esta viagem através da história. No dia 1º de maio de 1886, na industrializada cidade de Chicago, nos Estados Unidos, milhares de trabalhadores foram às ruas reivindicar melhores condições de trabalho. Entre elas, a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. Neste mesmo dia, ocorreu nos Estados Unidos uma grande greve geral dos trabalhadores. No dia 3 de maio, após os acontecimentos, um conflito envolvendo policiais e trabalhadores provocou a morte de alguns manifestantes. Este fato gerou revolta nos trabalhadores, provocando outros enfrentamentos com policiais. No dia 4 de maio de 1886, num conflito de rua, manifestantes atiraram uma bomba nos policiais, provocando a morte de sete deles. Foi o estopim para que os policiais começassem a atirar no grupo de manifestantes. O resultado foi a morte de doze protestantes e dezenas de pessoas feridas. Foram dias marcantes na história da luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho. Quando eu me encontro em momentos de problemas, a Mãe Mary vem para mim, falando palavras de sabedoria, deixe-la ser. Para homenagear aqueles que morreram no conflito, no dia 20 de junho de 1889, a central sindical, chamada Segunda Internacional, instituiu o dia 1º de maio, como a data dos trabalhadores organizados para lutarem pelas oito horas de trabalho diário. Em 23 de abril de 1919, o Senado francês ratificou a jornada de trabalho de oito horas e proclamou o dia 1º de maio como feriado nacional. Em 1920, a Rússia foi o primeiro país a adotar a data comemorativa. Aqui no Brasil, existem relatos de que a data é comemorada desde o ano de 1895. Porém, foi somente em setembro de 1925 que esta data tornou-se oficial após a criação de um decreto do então presidente, Arthur Bernardes. Em 1940, no dia 1º de maio, o então presidente Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo. Este deveria suprir as necessidades básicas de uma família, como moradia, alimentação, saúde, vestuário, educação e lazer. Em 1941, também no dia 1º de maio, foi criada a Justiça do Trabalho, destinada a resolver questões judiciais relacionadas especificamente às relações de trabalho e aos direitos dos trabalhadores. No Brasil e em vários países do mundo, o Dia do Trabalho é um feriado nacional dedicado a festas, manifestações, passeatas, exposições e principais. Atualmente, há eventos reivindicatórios.